Esse vídeo é patrocinado pela Aplitec Foundation. No site aplitecfoundation.org, você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site e comece seu curso por um futuro melhor. Fala pessoal, Leonardo. Voltando com mais um vídeo. E mais um vídeo sobre a Cagona. Agora com informações sobre como, na verdade, em que partes do filme ela vai aparecer no Aquaman 2. Porque na verdade Atlântida virou emissário submarino. Ai, Katsu, mas antes um recadinho. Se você já acompanha o canal, você conhece bem os problemas de alcance que a gente tem enfrentado nos últimos meses. Obviamente por conta dos assuntos que o canal aborda. Não são assuntos interessantes para as grandes corporações. Juntando a isso o meu atual estado de saúde, eu peço, obviamente, se você quiser e puder, que ajude o canal e a mim através do apoiocoletivo.com.br Lá você vai ter várias opções de apoio e ajuda de vocês é muito bem-vinda. E eu agradeço demais. Então, saiu no Giant Freaking Robot exclusivo. As aparições da Cagona no Aquaman 2 detalhadas. À medida que o julgamento de Amber Heard e Johnny Depp se desenrola, não é justo dizer que as opiniões dos fãs são bastante acaloradas. A petição do Change, que nesse momento em que estou gravando esse vídeo está em 3.835.042 pessoas, sendo que o recorde de qualquer petição na Change.org é 4.500.000 pessoas, está quase chegando lá, assim, é muito ódio, né, bicho? E ela merece. Merece! E essa petição, obviamente, exigindo que removam ela do Aquaman 2, a Grace Randolph, que é a Mera, vai ter menos de 10 minutos no segundo filme. Aí uma fonte do Giant Freaking Robot comprovou essa afirmação da Grace Randolph dos menos de 10 minutos. Aparentemente... E aí o que acontece? Como eu já disse num outro vídeo, o Hamada, inclusive, queria demiti-la, mas dentro da Warner acharam melhor não e blá blá blá, deixa aí! Ela já ganhou, ela ganhou lá o julgamento na Inglaterra. Tá tudo ok, meu. Tá suavão, suavão isso. Eles não imaginavam essa reação dos fãs. E com a força e intensidade que aconteceu. E aí depois, agora, desse novo julgamento, né, nos Estados Unidos, que eles resolveram cortar essas cenas e editar, assim, e tirar tudo que dava pra tirar. E foi uma reação, foi uma decisão tomada a partir dessa reação do novo julgamento e, obviamente, do que foi exposto já nesse julgamento. E o pior é que, assim, ela tem uma... A personagem Mera, ela tem uma importância. Porque, aparentemente, o filho do Aquaman deve aparecer nesse filme em um determinado momento. Então, quem sabe, vai ter aquela icônica cena do Aquaman cortando a própria mão pra salvar o filho. E, meu, é o Aquaman mais irado que... Pra mim, a versão mais irada do Aquaman é o Aquaman barbudo, cabeludo e com um gancho na mão, meu. No lugar da mão. Aquela versão é muito... Apesar que tem umas histórias bem antes dessa, porque essa aí acho que é dos anos... No final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas tem umas histórias mais pesadas. Tem a história que o... Que o Manta Negra mata o filho dele e tal. É, assim... O Aquaman, infelizmente, o desenho dos Super Amigos destruiu o Aquaman. Mas ele tem umas histórias bem pesadas. Tem umas coisas bem legais do Aquaman nas HQs antigas. Não essas coisas novas que, meu, olha... Tudo relacionado ao Aquaman atualmente é bizarro, grotesco e tenebroso, pra falar a realidade. Mas, enfim, voltando à Cagona. Então, é... Tem um monte de gente que pediu a troca dela e não sei o que lá. E ainda não sabe. Só que o filme, que deveria ser lançado agora em 22, foi empurrado pra 2023. Foi empurrado pra 2023. Então, existe ainda a possibilidade de eles fazerem a regravação. Assim, antes de terminar o ano, eles podem muito bem regravar as cenas da Mera, colocar uma outra atriz e pau na máquina. Isso ainda pode acontecer. Mas, no mínimo, eles vão cortar ela no mínimo, no mínimo. Então, ela vai aparecer no comecinho do filme e só no final do filme de novo. Então, existe a possibilidade de ainda cortarem ela completamente do filme e trocarem a atriz. Essa possibilidade ainda é remota, é. Mas ela existe, tendo em vista que, de novo, eles empurraram o filme. Obviamente, empurraram o filme pra 2023 por conta disso. Já tinham empurrado o Flash, né? Por conta de... Porque a DC tá com uma sorte, a Warner tá com uma sorte do cão, né? Com os filmes de herói deles. Primeiro, o Ezra Miller lá, dando de doidão no Havaí. Cara, como alguém pode ser doidão no Havaí, cara? Ô, meu. Mó vibe boa, bicho. O cara vai dar de doidão no Havaí, bicho. O cara é milionário, tá no Havaí? Mano, como? Como? Porra, que me dera eu. Até a pedra no rim ia parecer coisa mais suave no Havaí, meu. E aí, agora... E aí ia cagona. Isso tudo simultaneamente, né? Que é pra fuder mesmo com tudo. Já não basta os filmes terem uma qualidade, assim, bem baixa. Eu, em relação ao primeiro Aquaman, eu achei um filme passável. Achei que... Legalzinho. Mas aquela batalha final em CGI, pra mim, foi uma das coisas mais grotescas do mundo. Eu não entendo essa paranoia em querer criar batalhas épicas em CGI quando você não... Assim, a tecnologia, obviamente, eles não contrataram as melhores pessoas que... Assim, não vou falar que são péssimos efeitos visuais. Péssimo CGI. Mas não é bom. Não é sensacional. Porque é incrível. Você compara filmes mais antigos... Eu gosto de comparar com Guardiões da Galáxia. Que, meu, ele dependeu muito do CGI. E a qualidade do CGI do Guardiões da Galáxia é infinitamente superior à do Aquaman. Eu não entendo o que acontece na DC. Eu não sei o que acontece. Eles, em vez de pegarem e contratarem os melhores, não fazem. Enfim, foi um filme passável. Pra você ter noção, eu nunca assisti uma segunda vez o Aquaman. E não foi por conta da cagona, não. Foi porque eu nunca senti vontade. Assim, se estiver passando na televisão, eu assisto. Mas como eu não assisto TV mais, então, dificilmente isso vai acontecer. Eu nunca mais assisti o Aquaman. Assisti só a primeira vez. Só uma vez. E aí, meu, cara... Putz, meu... Sei lá, viu? Então, existe a chance? Existe a chance. A chance é grande? Não. A chance é bem diminuta? Sim. A chance é diminuta de que eles vão demitir e contratar outra atriz. Por que ela tá certa? Ou por que eles acham que ela tá certa? Não. É porque ela é mulher. Por conta do... Pelo simples fato do sexo dela. Se fosse um cara, eles não pensariam duas vezes pra fazer request. Como é mulher, mesmo tudo torto, é bem... É pouco provável que eles contratem outra atriz. Pouquíssimo provável. Com homem, a gente vê isso aí vários. Aconteceu com vários aí. Inclusive atores idosos, assim. De mandar o cara embora e refazer praticamente o filme inteiro com outro ator. Mas com mulher, cara, isso não acontece. Porque eu acho isso um puta de um preconceito contra as mulheres. Toda vez que fazem esse tipo de coisa, eu acho que é um puta demérito às mulheres. E a todas as mulheres que querem realmente igualdade. Mas, enfim. A petição tá ainda comendo solta. Talvez ela chegue a ser a petição... A maior petição da história do change.org. Mas que alguma coisa de bom que já aconteceu desse julgamento é ela ter... Assim... Porque não tem como obliterar a personagem do filme. Tirar totalmente a mera. Não tem. Mas, meu, diminuiu muito. E ela, assim... Certamente nunca mais vai fazer um filme, um blockbuster na vida dela. Porque ela virou tóxica agora. Ela virou plutônio, sabe? Ninguém vai querer relar o dedo nessa mulher. Então, deixa aí o seu comentário. E até a próxima.